Música Senhoras e senhores, boa noite. Este evento solene foi especialmente convocado para homenagear a direção, a coordenação e o corpo docente da Escola Estadual Professora Ilsa Irma Miller-Cópio em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos. Passamos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite. E para presidi-la, convidamos sua excelência, o vereador Shakespeare Carvalho. Música Em nome do senhor presidente, convidamos para tomar assento a mesa diretora, o vereador professor Calazans Camargo, autor da propositura que concede esta honraria. A senhora Márcia Cristina Passos Ferreira, supervisora de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, representando na ocasião a dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, Adriane Carvalho Toledo Rigotti. Música Por fim, convidamos para se assentar à mesa a senhora Marise Mendes de Góes Medeiros, diretora da Escola Estadual Professora Ilsa Irma Miller-Cópio. Com a palavra, o vereador Shakespeare Carvalho, presidente desta casa. Boa noite a todos vocês. Sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta essa presente sessão solene, que a gente possa ter uma sessão produtiva, e essa justa homenagem que é realizada pelo proponente vereador Calazans Camargo, e recebida muito bem pelos 21 vereadores aqui na Câmara Municipal. Convidamos a todos os presentes para a execução do hino nacional. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A CIDADE NO BRASIL 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 ser a referência da minha pessoa como professor, vereador professor Calazans Camargo, porque a gente está, como vereador, cumprindo uma missão, mas eu sou professor há 35 anos, formado já há 35 anos. E, quando nós recebemos aqui essa informação do Jornal da Terra, o Jornal Vale, uma página de jornal dedicada à escola de vocês, por essa classificação importantíssima, entre as melhores, a segunda escola, a melhor classificada do Estado, a escola estadual do Estado de São Paulo, nessa prova do Enem, que é uma prova classificatória, e é um feito realmente importante. Então, aqui diz aqui, vou ler aqui, que nós estamos passando ao vivo na TV Câmara, isso vai ser um registro que vai para a internet, nós vamos publicar, vai estar aí no YouTube. de forma a ser um documento. Essa homenagem para vocês hoje vai ficar documentada, não só nos anais da casa, mas também, publicamente, para qualquer cidadão no mundo todo que queira ter uma referência nesse sentido. Então, só aqui no Jornal. Escola Estadual do Vale é líder em ranking do Enem. Educação. Fórmula Reúne Bons Profissionais, Atendimento Inidualizado e a Participação da Família. É uma receita muito importante, realmente. Das 27 escolas particulares de São José dos Campos, 11 escolas tiveram nota inferior à Ilsa Miller-Cópio durante a prova do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Saiba mais sobre a Escola Estadual Ilsa Irma Miller-Cópio. A Escola Estadual Ilsa Irma Miller-Cópio, da Vila Siná, Zona Norte de São José, garantiu a melhor nota entre as unidades estaduais do interior paulista, com exceção das escolas técnicas. Os alunos tiraram 547 pontos na prova objetiva e 607 na redação. Aí vem falando aqui da estrutura. Ao todo, 320 alunos se dividem em 10 salas de ensino médio. As aulas na Escola Estadual, de segunda a sexta-feira, começam às 7h30 e terminam às 16h30. Os 20 professores se dedicam exclusivamente à escola. Nenhum dá expediente em outra unidade escolar da região. Professores. Obrigada. Professores. Docentes têm idade entre 30 e 60 anos. Isso é muito saudável. Essa troca de experiências é muito rica. E o aluno escolhe seu tutor. Cada tutor fica com, em média, 18 a 22 alunos. Uns ficam com mais, outros com menos. Afirma a diretora da Escola Estadual, Marise Mendes Ribeiro. E por aí vai. Portanto, é um feito, realmente, e a gente não pode deixar passar em branco. Essa casa é onde acontecem. É a casa do povo. Essa casa de leis. Vocês estão aqui, hoje, com muita honra, sentados aí nas nossas cadeiras de vereadores. E um país que quer ser um país grande, que quer ser realmente... A gente deixar de ser o país do futuro, o país do futuro, e passar a ser o país do presente, do já, é o investimento em educação. Todos os países do pós-guerra que foram completamente destruídos, não tinham dinheiro, apostaram tudo em educação. Sim, foi no Japão, vários países da Europa, a própria Alemanha e outros países. E hoje são potências mundiais. E não seria diferente, não será diferente no Brasil. Enquanto nós não realmente colocarmos todas as nossas fichas de educação, eu acredito muito, e está comprovado com o resultado da escola, na questão do ensino integral, educação integral. Então, Deus abençoe vocês, e nós vamos dar continuidade à sua humanidade. Muito obrigado pela presença. Para quem não conhece, a professora Ilse Irma Miller-Cópio, desde 1942, dedicou-se à prática de lecionar, tendo trabalhado nas cidades de Cruzeiro, Ilha Bela, Piquete, Lorena e São José dos Campos, na Escola João Cursino e Grupo Escolar Santana do Paraíba, onde aposentou-se em 1967, ano em que veio a falecer. Pelos serviços prestados à educação e a São José dos Campos, teve seu nome consagrado à escola, publicado no Diário Oficial do Estado, de 28 de agosto de 1968, instalada em 25 de setembro de 1968, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. A escola atende todos os bairros, Telesparque, Alto de Santana, Vila... Buquirinha, Freitas, Alto da Ponte, Vila Cândida, Jardim Guimarães, entre outros. Neste momento, gostaria de passar a palavra para Márcia Cristina Passos Ferreira, supervisora da Rede Estadual de Ensino e da Escola Homenageada. Boa noite. Antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de chamar à mesa o Cido, o nosso PCNP colaborador muito, colabora muito com a gente na diretoria de ensino, para compor a mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, vereador Sheik Carvalho, excelentíssimo vereador Calazans e vereadores aqui presentes, equipe escolar da Escola Estadual de Ensino Integral, professora Iza Irma Miller-Coppio. Em nome da diretoria de ensino de São José dos Campos, trago a esta casa os nossos votos de apreço pela homenagem oferecida aos gestores, professores, alunos e funcionários da Escola Estadual Iza Irma. O programa de ensino integral foi instituído pela Lei 1164, de 2012, alterada pela 1191, de 2012 também. Iniciou com 16 escolas padrões, padrões, piloto, com ensino médio. E, a partir de 2013, expandiu para ensino fundamental também. Hoje, a rede estadual conta com 257 escolas de ensino integral, atendendo 80 mil alunos. A escola pretendida pelo programa do ensino integral põe em relevo, além dos conteúdos acadêmicos, conteúdos socioculturais, a possibilidade de vivências direcionadas à qualidade de vida, ao exercício da convivência solidária, a leitura e a interpretação do mundo em sua constante transformação. Finalizo agradecendo a todos a reconhecida homenagem ao excelente trabalho realizado pela equipe escolar da Escola Iza Irma. Realmente, nós temos 257 escolas na rede estadual, mas esta escola, ela faz e fez a diferença, como mostra os resultados. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice deste evento. É com grande prazer que, neste instante, faremos a entrega dos diplomas de homenagem à direção, à coordenação e ao corpo docente da Escola Estadual, professora Iza Irma Miller-Cópio. Pedimos que o vereador professor Calazans Camargo, autor da propositura, se dirija à frente da mesa diretora e faça a entrega, juntamente com o vereador Shakespeare Carvalho, desses diplomas. Convidamos a subir ao palco para receberem esta justa homenagem. Kate Albino Dimas João Ribeiro Faria, Maria Odete de Oliveira Ragazini Geraldo Teles de Faria, Regina Helena Pinto, Pires. Os campos tão floridos Não me canso De te amar Minha cidade Ivanilda Bezerra da Silva Vanelli Tem crianças nas calçadas Gente humilde nos jardins Tem avenidas Praças ruas Cristiane Chamusca Passos Todas muito iluminadas Todas muito iluminadas Como é bom viver aqui Céu sempre aberto Tega limpa e hospitaleira Paraíba amante Paraíba amante queira Criu asas pra voar Cecília Dora de Camargo Um povo unido Branco, negro, imigrante Operário, estudante Seu destino é prosperar Meu São José Dos campos tão floridos Professor Antônio Geraldo Rabelo Não me canso de te amar Dos campos tão floridos Não me canso De te amar Minha cidade Como tantas que já vi Tem crianças nas calçadas Gente humilde no jardim Professora Norma Aparecida do Santos Alvarenga Tem avenidas Praças ruas Asfaltadas Todas muito iluminadas Como é bom viver aqui Céu sempre aberto Tega limpa e hospitaleira Professora Rosa Maria de Souza Santos Criu asas pra voar Um povo unido Branco, negro, imigrante Professora Érica Cristiane Veloso Fernandes Operário, estudante Seu destino é prosperar Meu São José Dos campos tão floridos Edifícios coloridos Não me canso De te amar Professora Roselia Aparecida Leite Não me canso De te amar Minha cidade Minha cidade Como tantas que já vi Professora Luciana Silva de Souza Tem crianças nas calçadas Gente humilde no jardim Bem avenidas Praças ruas Asfaltadas Todas muito iluminadas Como é bom viver aqui Professor Ricardo Fernandes da Silva Céu sempre aberto Tega limpa e hospitaleira Paraíba mantiqueira Crio asas pra voar Professor Valdemir da Silva Um povo unido Branco, negro, imigrante Operário, estudante Seu destino é prosperar Professora Nádia Conceição Moreira Dias Dos campos tão floridos Edifícios coloridos Não me canso De te amar Dos campos tão floridos Não me canso De te amar Professor Geraldo Magela Lopes Minha cidade Como tantas que já vi Tem crianças nas calçadas Gente humilde no jardim Tem avenidas Praças ruas Praças ruas Asfaltadas Professora Sibeli Alves da Cruz Como é bom viver aqui Céu sempre aberto Tega limpa e hospitaleira Paraíba mantiqueira Professora Silvia Helena Rogante de Carvalho Um povo unido Branco, negro, imigrante Operário, estudante Seu destino é prosperar Senhora Edna Monteiro das Neves Coordenadora Pedagógica Geral Da Escola Estadual Professora Yusa Irma Miller Cópio Edifícios coloridos Não me canso Não me canso de te amar Dos campos tão floridos Não me canso De te amar Senhora Ana Maria Xavier de Vilhena Faria Vice-diretora da Escola Estadual Professora Yusa Irma Miller Cópio Como tantas que já vi E por fim, a responsável Por liderar o excelente trabalho Desenvolvido pela escola A senhora Marise Mendes Góes Medeiros Diretora da Escola Estadual Professora Yusa Irma Miller Cópio Vem avenidas Praças ruins asfaltadas Todas muito iluminadas Como é bom viver aqui Céu sempre aberto Tega limpa e hospitaleira Paraíba Peço a todos nesse instante Que se acertem em frente ao palco Para fazermos uma foto de todos juntos Acho que vai ter que juntar um pouquinho Um povo unido Branco, negro, imigrante Operário, estudante Seu destino é prosperar Meu São José Dos campos tão floridos Edifícios coloridos Não me canso de te amar Dos campos tão floridos Não me canso de te amar Não me canso de te amar Por favor, gostaríamos de convidar a diretora senhora Marise Mendes para subir ao palco novamente em frente à mesa e a senhora Edna Monteiro das Neves para que recebam do gabinete do vereador professor Calazans Camargo uma homenagem especial. Legenda Adriana Zanotto Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a diretora senhora Marise Mendes de Góes Medeiros. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra senhora Marise Mendes de Góes Medeiros. Oferecida por esta casa aos professores da nossa escola. Em especial, agradecemos ao vereador professor Calazans Camargo pela sensibilidade com o trabalho dos educadores. E a atenção especial do senhor presidente da casa, vereador Shakespeare Carvalho, que nos recebe com tanto carinho. Agradeço também ao nosso grêmio escolar e aos nossos alunos líderes de turma. Senhores, os professores do IUSA abraçaram a proposta de ensino médio integral da Secretaria Estadual de São Paulo com o desafio único de encaminhar nossos meninos para as universidades. Acreditamos nessa possibilidade e não desistimos. Desde 2013, caminhamos e vencemos etapas por etapas. Temos trabalhado muito. São nove horas, nove horas por dia de aulas. Que, além das disciplinas da base comum do currículo oficial, nossos professores se dividem em atividades diversificadas. Tutoria, projeto de vida. Nossos meninos têm projeto de vida. Orientações de estudo, preparação acadêmica, mundo do trabalho, disciplinas eletivas, sala de leitura, clubes juvenis. Nossa equipe se divide, senhores, em três coordenadores de área e um coordenador pedagógico geral. Somos acompanhados pela equipe de supervisão e pela oficina pedagógica da Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Mas o nosso maior triunfo, presidente, é o apoio incondicional da comunidade da região norte de São José dos Campos. Onde essa nossa escola, de nome difícil, está inserida. Nós ficamos na rua Jaguari, na Vila Sinhá, no alto da ponte. São famílias que nos prestigiam, atendem as normas da escola, lotam, lotam nossos pátios e corredores nas reuniões de pais. Quase 100% de presença em todas as chamadas. Esses pais valorizam a nossa educação pública e confiam e ensinam com maestria aos seus filhos que, se a educação não for o único caminho, ela é o melhor caminho para essa nossa gente. Nós, professores do ILSA, acreditamos que o Brasil é maior. E é pelo Brasil que trabalhamos e não desistimos sempre. Porque nós somos todos ILSA. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Shakespeare Carvalho, presidente desta casa. Mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos vocês. Cumprimentar a mesa aqui. Mais uma vez, cumprimentar o vereador Calasas Camargo. Professor Calasas Camargo, que tem sido aqui um vereador combativo, um vereador que tem feito a diferença aqui na Câmara Municipal. E sempre com orgulho de levar o nome, dizendo que sou professor desde o início do seu mandato. E agora, nos próximos quatro anos, que a população referendou e o elegeu, reelegeu para continuar o seu trabalho pelos próximos quatro anos. Cumprimentar aqui a professora Marise, que disse que, com as palavras aqui, não foi nem emocionada, mas com a convicção e com o orgulho de exercer essa profissão tão brilhante e bonita que é a profissão de professor. Que é a diretora da escola ILSA, somos todos ILSA. O que eu disse aqui, no início, o nome é meio complicado, do Moller com Miller. Então, dá essa confusão. Cumprimentar aqui a professora Márcia Cristina, também, supervisora da rede estadual de ensino. E dizer para vocês que, professores, eu fiz questão, quebrei um pouco do protocolo, que é uma característica, não é, vereador Calasas, do meu pequeno mandato, como vereador como presidente da Câmara, para homenagear e que vocês pudessem sentar nessa cadeira que é tão disputada por pessoas aqui na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, são 586 candidatos disputando 21 cadeiras, das quais os senhores estão sentados. Dizer que esses 520, 530 pessoas que disputam uma eleição e aproximadamente 386 mil pessoas que votam nesses representantes, nós estamos aqui para dizer que a população de São José reconhece o trabalho de vocês. A população de São José tem orgulho do trabalho de vocês. A população da região norte está tendo o privilégio de ter esse trabalho também sendo reconhecido. Mas eu, como juseense, morando, nascido e criado nessa cidade, professora, pude ver aqui um exemplo, um exemplo de cidadania, um exemplo de companheirismo, um exemplo de colocar em prática aquilo que está disponível, para que a gente possa exercer com a população e fazer com isso uma comunidade melhor, uma cidade melhor. ver principalmente o serviço ao próximo, o serviço ao bem comum, tratando a cidade como a nossa casa, tratando a escola como a casa de vocês, tratando os alunos como filhos, tratando os pais como companheiros e colegas, tratando os professores com respeito, reconhecendo, eu sei que no meio do caminho, quantas dificuldades não teve, no meio do caminho, quantos não receberam. Mas mesmo assim, levantando a cabeça e levantando e erguendo a sua visão e o seu sonho, a cada tropeço que se por acaso aconteceu. Mas no que orgulho que é, a professora me dizendo aqui, com muito orgulho, os alunos que entraram nas faculdades mais concorridas do país. Os alunos que passaram por uma escola estadual, que às vezes é até um pouco discriminada, até pela sua precariedade, mas a gente entende isso, para a gente ver que vocês fazendo um, sendo um ponto fora da curva, mas querendo endireitar a curva para que seja uma regra e uma reta, para que a gente possa ser o exemplo para as outras escolas, para que possam abraçar esse projeto. Mas a gente sabe que isso não depende só de projeto, isso não depende só de política, isso não depende só da delegacia de ensino, mas isso depende da vontade e da vontade de exercer a nossa cidadania. E são pessoas como vocês que fazem a diferença na cidade de São José dos Campos, que fazem a diferença no nosso estado, fazem a diferença no nosso país. Isso faz a gente acreditar, professora Marise, que o Brasil tem jeito. Isso faz a gente acreditar que nós temos que apostar, sim, na educação. Nós temos que valorizar, sim, o trabalho dos senhores e senhoras. Isso faz a gente acreditar que nós vamos ter uma cidade melhor para os próximos 10, 20 anos. Que a gente vai ter um país melhor para os próximos 10, 20 anos. E que a gente tem que só, nós aqui, com a responsabilidade do vereador professor Calazans Camargo, aqui de agentes políticos e públicos, nós temos que ter a consciência de que a valorização depende de nós também. Mas que nós temos que, sempre que possível, eu digo aqui porque nós estamos aqui na TV Câmara ao vivo, eu vou pedir desculpa até porque eu tinha mais dois compromissos, as pessoas estão falando, me ligando, eu nem estou atendendo, que eu falo, minha mãe deixou uma regra para mim, uma lição de vida, dizendo o seguinte, quando tiver homenagem ou reunião de professores, o que for para tudo que você está fazendo e prestigie. Eu tenho feito isso no decorrer dos meus quase quatro anos de mandato. Todas as homenagens que tem de professores, ou tudo que se trata de ensino, de escola, eu paro e eu observo, eu procuro prestigiar. Porque vocês fazem a diferença. E isso demonstrou o que aconteceu na nossa região norte. Tomara que isso se espalhe pelas outras regiões da nossa cidade, e que se espalhe pelo nosso estado, pelo nosso país. Parabéns. Hoje o que eu estou fazendo aqui, não estou rasgando seda para ninguém, não estou fazendo campanha política, porque na época de política também, eu estou aqui para dizer para vocês o reconhecimento. Eu aqui, investido do cargo de presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, estou fazendo o reconhecimento. Eu só posso aqui, nem que seja sozinho, bater palmas para vocês e dizer para vocês muito obrigado. Obrigado pelo trabalho que vocês prestam pelas nossas crianças. Obrigado por acreditar ainda no nosso país. Obrigado por acreditar no nosso estado. Obrigado por acreditar na nossa cidade. Obrigado porque vocês encontraram uma pessoa que é líder nata, que consegue administrar as diferenças, e nessa diferença construir a grandeza que o nosso país precisa, que a nossa cidade precisa. Parabéns, professores. Parabéns, diretora. Parabéns à nossa representante da rede de ensino, a Márcia. Parabéns, professor Carlos Santos Camargo. Pedimos ao vereador professor Calazans Camargo que faça as suas considerações finais. Mais uma vez aqui, homenageio vocês, parabenizo. E o que o Shakespeare falou aqui, ali ainda há pouco, que ele realmente homenageia os professores, eu sou testemunha que é verdade. Nós, às vezes, no embate político, nem sempre estamos na mesa de bandeira, isso é normal. Mas eu sou testemunha que o Shakespeare, sempre quando vieram professores aqui, várias escolas, ele dedicou um tempo especial. Hoje vocês dizem que os nossos colegas vereadores já estão em outras atividades, ele deixou seus afazeres para estar aqui conosco. Muito obrigado. E ele também é um bacharel, é um direito, é uma pessoa que veio de família simples, estudou em escola pública e chegou lá com o seu esforço pessoal. Então, eu sei que ele sabe da importância que a educação foi para ele, e por isso que ele incentiva. Homenageio todos vocês aqui, colegas professores. Esse feito aqui está registrado, vai ficar nos anais da casa de forma documental, e de forma hoje também com os vídeos, com as imagens, nós teremos aí postados. Em breve estarão no YouTube também à disposição de vocês, essa solidariedade de hoje. E um grande abraço a vocês, estendam as famílias, como a diretora mencionou aqui, as famílias, que esse é um grande diferencial. Quando os pais acompanham, os pais investem, fazem esse investimento pessoal na formação dos seus filhos, isso fica uma cultura, se transforma em uma cultura, e os filhos vão fazer com os filhos deles, e assim por diante. É muito importante. Deus abençoe vocês, e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrado este evento, agradecendo a participação de todos. Deus abençoe. Muito obrigado. 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 Obrigado.